Cores e valores Cores e valores Conspiração funk internacional Em Jamaica, Queens Um dom sabinho, função pra mim Se Deus me fez assim Fechou, neguinho Eu trouxe um duverdiz E ovelhas negras desde sempre Acompanham-me Na fase negra, bem era nós também sim Na linha pontilhada vou Indo, indo, indo Na terra cujo herói matou Um milhão de índios Pelas marginais, os pretos agem como reis Gostar de nós, tanto faz Tanto fez E degradar pra agradar vocês Nunca, o que eu não falei, né Pensa o que eu não sei São Paulo tem dinheiro pra caralho Pra tentar, né Sem perder o foco, olha o fluxo Ví, CrossFox, Pulsão, X5 é estouro Preto, amarelo, ouro, é luz